Fala sobre a religião dessa forma e é lindo, é maravilhoso a gente ver essa parte de Deus, de você ver a religião e sentir ela dessa forma, é sentir mesmo, ela é real, totalmente real. A gente tem um crescimento de, por exemplo, a igreja católica, apesar de que não tem crescido como era, ela continua deixando ali uma linhagem de seguidores, minha mãe me ensina e eu vou passando. Ela está cada vez diminuindo, né? Ela não cresce como era, mas eu não vejo a igreja menor. Não, ela não cresce, não, ela diminui. Não tem menos pessoas na igreja do que tinha, por exemplo, vou dar um exemplo real, físico, tá? Se você for na igreja, por exemplo, na matriz, hoje não tem um número menor de pessoas, existem mais pessoas lá dentro, entendeu? Existem mais pessoas lá dentro. É que assim, antigamente era polarizado, sabe? Ramificava isso e ia atingindo todo mundo. Hoje é menor, minha mãe tenta passar pra mim ou pro meu filho, minha mãe ainda tá lá e eu tô e meu filho tá indo. Cara, eu acho que você pegou um caso muito pequeno assim da matriz pra falar, tipo... Mano, se você pegar e olhar mundialmente, o número de católicos estão diminuindo. Beleza. Não tem jeito que eu acho que o número de muçulmanos tá diminuindo. Não, tá crescendo. Você acha também que tá crescendo? Não, não acho. Tem certeza? Sim. Cresce bastante. Mano, eu vejo essas todas... E a grande maioria é mulher. Mas era isso que eu ia falar. Eu vejo todas essas práticas se perdendo, assim. Todas essas práticas, assim. A pessoa cada vez consumindo mais álcool, cada vez consumindo mais drogas, assim. É meio que até o apocalipse mesmo, enfim, do mundo. Mas eu... Sabe, eu não vejo o mundo ficando melhor. Não, nem eu. Nem vai ficar... Tá vendo? Pois é. Então, se você não vê o mundo ficando melhor, as práticas estão se perdendo. É porque, na verdade... É o que eu te falei. Existe... A gente tá falando em muçulmanos. Existem... Volto a falar. O muçulmano, ele é falho. Ele vai... Isso não valida a ação dele. Mas isso vai... Mas eu quero deixar ele concluir também. Porque acho que tu não chegou... Não pegou o fio. Mas pode seguir na linha dele. É. Depois eu quero... Depois eu volto. Eu quero entender o que está falando. Não, fala aí o que é. Depois eu volto lá. Então, na verdade, isso. O número de muçulmanos, ele tem aumentado. Tem. Como tem crescido? Porque eu te falo assim, apesar de que... E eu concordo com o cabeleiro quando ele fala que não tá aumentando. Apesar de que eu acho que existem mais pessoas. Só que não é proporcional ao crescimento. Então, é como se estivessem encolhendo. Sim. Esse crescimento tá diminuindo. Mas são mais pessoas ainda. Mas é contrário. Nessa religião tem crescido. Por que que tá crescendo? Tem alguém que tá divulgando isso melhor? Não, porque hoje... Tem sido plantado pras pessoas. Assim, espalhando. Não, porque hoje... É aquilo que eu te falei lá no início. Hoje a gente tem voz, entendeu? Hoje as pessoas... Hoje eu tenho o meu... Cara, eu fazia... Há anos atrás, eu quando comecei... Eu falei que eu comecei a estudar religião e me apaixonei. Eu disse, putz, cara, eu tenho que mostrar isso pras minhas amigas. Elas têm que ver o que eu tô enxergando aqui. Elas têm que entender o que eu tô entendendo. Não é que elas têm que, mas eu quero mostrar isso pra elas. E no português, porque elas estavam na mesma situação que eu, né? De ouvir tudo, dos pais, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer aulas lá na cidade. Comecei a fazer aulas. E a gente começou a fazer aulas. E fomos. Com grupos de pessoas? Hã? Com grupos? Um grupo de pessoas da cidade mesmo. Era tipo uma catequese, por exemplo? Não, não, não. Uma coisa bem informal, assim. Era um grupo... Oh, gurias, eu vou dar aula de... Eu vou dar aula. A gente falava de Darcy Dina, que é aula de religião. E só que a gente vai... E tinha um chá, tinha um café ali. A gente tem que ter comes e bebes. E aí a gente se juntava na casa de... Toda semana era na casa de alguém. E aí, tipo assim, o que começou com quatro pessoas, foi indo pra seis, dez, trinta e cinco, e assim foi. Mas eu tô falando das muçulmanas já. Não eram pessoas não muçulmanas. Entendi. É. De descendência árabe. Porque elas estavam na mesma situação que... Eu via isso na mesma situação. Né? Que eram as minhas amigas. Eu tô falando quando eu era ainda guria. Tipo, tinha 20, 20 anos, 21 anos. As minhas amigas, vem cá, olha só, não é desse jeito. E aí a gente foi, quem queria ouvir, vinha e a gente fazer isso juntas, né? Que eu ensinava. Mas eu passava aquilo que eu tava aprendendo. Então, essa mesma pessoa que tava dando pra um grupo de 20 pessoas, hoje eu tenho... É muito pouco. Quando a gente fala em nível de Instagram, né? Seis mil seguidores. Mas pra mim é muito. Pra quem tava com dez pessoas... Eu, quando abri a página, não tinha pretensão de chegar a mil. Eu achava que era uma coisa... Né? Eu não sou... É... Não queria ser... Eu não quero ser uma... Eu não quero monetizar. Eu não quero, entendeu? Eu só quero desmistificar essa ideia feia que se tem. Eu quero tentar passar a real. Né? Quem quer entender, quem quer acreditar, ótimo, legal. Quem não quer, cada um... O que eu sempre digo, você não precisa concordar. Mas a gente precisa respeitar. Entendeu? É aquela coisa que a gente brincou aqui. Eu e o Clésor, a gente tava... Falou o debate, né? Mas, cara, vocês... Nós aqui, vocês são cristãos. Eu sou... E eu sou muçulmana. A gente tá aqui com super respeito. Mesmo com as nossas divergências, os nossos pontos que não batem, a gente se respeita. Né? Vocês tão aqui abrindo o espaço pra mim tá falando. Isso é respeito. Mas essa mesma pessoa que tava com 20 numa cidadezinha desse tamanho, eu já tô aqui em Uberlândia falando pra vocês. Então, é dessa maneira que as coisas foram chegando. Pessoas que nunca iriam me ouvir estão me ouvindo. Pessoas que nem sabiam que era Hannah hoje sabem. Poucas, sim. Né? Mas, você entende? Então, é por isso que no final, né? Porque essa globalização, essa questão da mídia, essa rapidez de informação que a gente tem hoje, é o que fez expandir a religião. Mas existem outras pessoas como você? De onde você percebe? Porque você abraçou uma causa sua que foi uma dor que você sentiu que, pô, eu tenho minhas amigas aqui que elas têm a mesma deficiência que eu, e eu preciso fazer alguma coisa pra mostrar pra eles. Mas tá crescendo de forma, independente do que você faz, porque não tá crescendo só aqui. Exato. Porque, na verdade, é que a gente tá muito atrasado. Quem são essas outras pessoas que estão divulgando? Sabe? De onde surgiram essa fagulha, sei lá, essa chama? Que estão divulgando também? É, existe. Sempre existiram. Sempre existiu. Porque, na verdade, o islamismo, ele começou através do profeta Muhammad, e, com a divulgação dele, né, com a divulgação dele e dos companheiros dele, foi assim que se propagou a religião e ela se tornou uma potência, né? E vamos abrir um grande parênteses, foi a época de ouro da humanidade que as pessoas viviam com total justiça, com total... Não existia toda essa disparidade que existe hoje social, mas ponto, né? Assim como o primeiro divulgador do islamismo foi o profeta Muhammad, né? Então, a gente nada mais faz do que seguir... Quem sou eu pra seguir o profeta Muhammad? Mas, tipo, o profeta Jesus é a mesma maneira, entendeu? Então, tipo, o profeta Muhammad foi o divulgador do profeta Jesus, tipo, pra nós. Não é? Então, dessa mesma maneira, houveram grandes estudiosos. Esses livros que a gente tem hoje, que a gente lê, são desses divulgadores. Estudiosos que buscaram conhecimento, eles andavam a pé, viajavam quilômetros e quilômetros, que eu estou te falando há séculos atrás, pra busca desse conhecimento. Às vezes, pra ler um único hadith, um único dito do profeta. E hoje a gente tem quantos ditos do profeta embaixo das nossas mãos e a gente não lê, às vezes. Então, tipo assim, ou lê ou não lê, mas eu estou te falando como a gente está carente também de entender a importância do conhecimento, né? Que é uma coisa que a religião extremamente incentiva. E aí Obrigado.